Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Ema Terascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. 21ª Expo Direto Cotrijal, a maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul e uma das maiores da América Latina, é realizada em Não Me Toque. ProMilho RS, Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, fortalece a cadeia produtiva do grão no Estado. Ema Ter lança aplicativo para simplificar a coleta de informações sobre inspeção de pulverizadores agrícolas. Em Bozano, estudantes constroem um meliponário no pomar da escola. No quadro Janela Rural, um processo biológico que aumenta a produtividade da soja. E na Cozinha Show da Ema Ter na Expo Direto, aprenda a fazer a caponata de berinjela. A Expo Direto Cotrijal, considerada a maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul e uma das maiores da América Latina, foi realizada em Não Me Toque. A 21ª edição da feira teve representação de mais de 80 países e contou com 571 expositores. E o milho foi um dos assuntos mais comentados da feira. O cereal é estratégico para alimentar as cadeias produtivas do Rio Grande do Sul e também foi o principal tema desenvolvido nos espaços temáticos da Ema Ter. A instituição, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, desenvolve no Estado o programa Pró-Milho. A maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul abriu espaço para os pequenos agricultores. O que a senhora tem a dizer para esse segmento que também é importante para o Brasil? Olha, esse segmento eu acho que foi o segmento mais importante nesse primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Agricultura. Nós pudemos alocar muitos recursos, 30% dos recursos do plano safra que ainda está em vigência, foi nos dois primeiros meses ele foi tomado pelos produtores da agricultura familiar. Esse dinheiro acabou, nós realocamos em dezembro 800 milhões de reais e agora em janeiro nós conseguimos passar um dinheiro novo para o plano safra para os pequenos agricultores de 1 bilhão. Nos cinco dias de Expo Direto, na cidade de Não-Mitoque, um assunto predominou. O Pró-Milho é sem dúvida nenhuma um dos pontos altos aí da nossa iniciativa. Toda semana vamos estar trabalhando aí junto com os nossos produtores e as entidades para acompanhar o progresso do Pró-Milho. Que nada mais é do que trabalhar toda a cadeia produtiva, a cadeia do milho como um todo, desde a questão de solos, irrigação, armazenagem, questão do crédito, da mitigação de risco. Lançado no começo de fevereiro para reduzir o déficit de 2 milhões de toneladas de milho no estado, o Pró-Milho foi destaque no espaço da Emater. O programa vem trazer para a Emater aquilo que está no DNA da Emater. O DNA da Emater na questão da armazenagem, da secagem, que é o eixo da qualidade dos grãos. Nós temos o eixo da questão de solos, DNA da Emater. Nós temos a irrigação, que é um dos trabalhos de base da Emater. Então, para nós, da Emater, esse programa vem como uma luva no nosso trabalho. Então, tem sido muito prazeroso para a Emater ter essa atuação dentro do Pró-Milho RS, um excelente programa lançado pelo governo do estado. Bons rendimentos começam no solo, diz o técnico da Emater. O milho, ele é um importante estruturador do solo. Então, ele deixa vários legados para as culturas que vierem posterior. Inclusive, para a soja que vier no verão seguinte, ele vai deixar o legado da estrutura do solo. No caso da soja, que é cultivada num solo na ausência de milho, onde se trabalha por 10, 15, 20 anos até, somente com soja no verão e uma cobertura escassa no inverno, o que acontece? A tendência é que haja a presença de raízes superficiais. Por quê? Porque não tem raízes profundas, agressivas, que venham a construir essa porosidade, essa qualidade física que nós estamos falando. Consequentemente, o solo fica restrito aos primeiros 7, 8 centímetros. As raízes de soja não conseguem aprofundar. No caso de um soja rotacionado com milho, que é um dos fatores que condicionam essa boa estrutura, a situação é diferente. E aqui a gente está trazendo uma situação ideal, onde temos um solo poroso, um solo bem estruturado, um solo profundo, e as plantas de rotação de culturas, como o milho, eles propiciam essa condição. Então, a soja pode chegar até mais de um metro de profundidade de raízes, e com isso, a cultura vai ter, se cada centímetro é um milímetro de água, a cultura vai ter mais de 100 milímetros de água, então, com certeza, vários dias, a planta vai conseguir manter o seu potencial produtivo, sem grandes perdas na produtividade. Então, o milho é fundamental para a estruturação do solo, e deixa um importante legado para as culturas que venham a seguir, seja no inverno, seja no verão, dali um ano, o que é o caso da cultura da soja, que vem em rotação com o milho. Essas bolinhas brancas aqui que a gente está vendo, é risóbio? As bolinhas são os risóbios, que fazem a fixação biológica do nitrogênio, é um insumo extremamente barato, o produtor deve fazer essa inoculação lá no momento da semeadura, e agora, no final do ciclo, ele já está em senescência, os nódulos já estão se soltando, mas ao longo do ciclo vegetativo, principalmente, eles captam o nitrogênio do ar, trazem para a planta. O milho também precisa de adubo e de água. Irrigação é fundamental? Com certeza, nesses anos de estiagem, ela é fundamental para uma garantia de renda, mesmo com a estiagem, a gente tem uma garantia de alguns números positivos, então isso faz com que o agricultor tenha uma estabilidade de produção. A fertilização é fundamental, pois existe uma grande quantidade de fertilizantes que a gente consegue tirar o NPK e mais outros nutrientes que estão disponíveis no dejetos. Economia para o produtor? Com certeza, hoje, tanto o nitrogênio como o fósforo e o potássio são elementos fundamentais para o desenvolvimento da cultura e estão disponíveis no dejeto e fazendo com que eleve ainda mais os tetos produtivos. Vocês também estão mostrando equipamentos de irrigação aqui? Isso, a gente está trabalhando com alguns canhões, na verdade, a gente tem todos os equipamentos desse ano, então tem desde o pro pequeno, quanto canhões maiores, com áreas maiores irrigadas. O produtor, quando nos busca, ele vem com uma ideia e a gente vai até a propriedade e formula a ideia com ele. Então, a gente faz todo um levantamento topográfico, estuda a possibilidade de um sistema de irrigação o melhor possível para ele, vê as possibilidades, se ele vai querer ampliar um dia, enfim, estuda a melhor forma possível para fazer o projeto. Após isso, a gente vem até o escritório, retoma todos esses números, faz o projeto e encaminha para o produtor uma análise completa com todo o material que ele vai precisar para fazer o sistema. Após isso, ele busca uma empresa que seja idônea, com idoneidade, e busca essa empresa e acaba fazendo orçamento e retorna para nós com o negócio fechado. Então, depois disso, a gente junta toda a documentação e encaminha para o programa estadual Mais Água Mais Renda. O governo do estado, esse programa. Isso. Então, a gente acaba encaminhando toda essa documentação onde que tem um respaldo de duas parcelas, onde que o governo acaba subsidiando a quarta e a décima parcela para o produtor. Depois que sai da lavoura, os cuidados com a qualidade do grão continuam. Na cadeia produtiva do milho, qual é a função do silo secador, Aridanir? A finalidade aqui do silo secador é com que o agricultor tenha em sua propriedade milho de qualidade. Por que milho de qualidade? Secando, no silo secador, ele vai secar em temperatura ambiente e com isso não vai ter quebra de grão, não vai ter cheiro de fumaça, que é o caso que acontece muitas vezes em secadores convencionais. E a própria coloração do produto, né? A gente está vendo aqui, né? Isso. Pela secagem com a temperatura ambiente, então não vai ter mudança de cor do produto, né? Então, para o agricultor tem inúmeras vantagens esse sistema de secagem e armazenagem. O silo secador é uma tecnologia que cabe em todos os bolsos, né? Exatamente, desde o pequeno até o grande. Inclusive, aqui a gente tem para até, estamos mostrando aqui, até 60 mil sacos. Então, daquele agricultor que produz lá seus 100 sacos, até 60 mil sacos a gente tem estrutura ou tem condições de armazenar. Então, do pequeno ao grande, tem estrutura para armazenar o grão na sua propriedade. Este projeto que a Imatera apresenta, basicamente, ele tem que ter que estrutura, o silo secador? O silo, né? Onde o produto é armazenado, né? E eu chamo de decoração do sistema, que é o ventilador. Então, esse ventilador, ele é dimensionado de acordo com a capacidade ou com a quantidade de grãos que vai dentro do silo. É um cálculo sofisticado, não pode ser feito de qualquer jeito. Isso, tem um programa de computador, para a gente entender mais fácil, né? Que ele dá esses cálculos. Seu Alcides, do município de Casca, tem silo secador em casa. Qual a vantagem? A vantagem é que tu colhe ele com uma determinada umidade, tu joga lá dentro e está em casa. Não precisa de frete, não precisa de transporte nenhum, né? O milho também virou assunto durante este café, servido pela Imatera para a imprensa. Em meio aos doces, a Imatera anunciou uma amarga projeção de safra. Por causa da estiagem, a produção de milho no estado deverá encolher cerca de 21%. Ao invés das 5 milhões e 900 mil toneladas, os produtores deverão colher algo em torno de 4 milhões e 600 mil toneladas do grão. Nós montamos um comitê para acompanhar toda semana os números da Imatera com as estimativas da Secretaria. Nós temos a questão das estiagens que são recorrentes no estado do Rio Grande do Sul e nós temos alternativas. Tem uma situação ideal que seria irrigação, quer dizer, você tem o controle e tem a situação que nós temos que mitigar as perdas, minimizar o impacto. E aí são a ação de solos, cobertura de solos, rotação de cultura. São estratégias que são adotadas pelos produtores para que você minimize quando você tem as estiagens no Rio Grande do Sul, que elas são recorrentes. No interior do município de Bozano, no noroeste gaúcho, as crianças de uma escola rural aprendem desde cedo a dar valor para as abelhas nativas sem ferrão. Os estudantes construíram um meliponário no pomar da escola. Hoje não tem trabalho na lavoura, mas dentro do galpão começa uma sinfonia produzida pelas ferramentas. Vitor, de oito anos, está fazendo uma casa. Neste caso, uma casa para abrigar abelhas. Concentrado, o garoto segue o projeto que veio no tema da escola para ser feito em família. Ajudei a lixar as madeiras, alcancei para ele, preguei junto com ele. Hoje, na verdade, foi feito tudo o processo numa vez só. Foi encerrada a madeira, pregado, dado uma lixada e está ali a casinha pronta. Menos de meia hora está pronta a casinha. A mãe não compareceu no galpão, mas mandou um doce para recompensar o esforço do filho e do marido. Isso é muito bom, querer o filho para seguir o exemplo nosso na lavoura, na agricultura. Isso é um incentivo para ele aprender junto e ser mais motivado. Depois de pronta, a caixa de abelha é trazida para a escola São Piu 10, única escola de bozano a funcionar no meio rural. A caixa de abelha do Vitor se junta a muitas outras feitas pelos colegas de escola. As caixas vão inaugurar o meliponário da escola São Piu 10. No local serão instalados vários enxames de abelhas sem ferrão, nativas do Brasil. Todo esse processo de implantação do meliponário na nossa escola começou quando nós fomos procurados pela Giziane Bogormi, que trabalha na Imater de Bozano. E ela nos fez essa proposta. Nos trouxe alguns molders, nos explicou o que seria um meliponário, que é o cultivo das meliponas, que já que são abelhas sem ferrão, nós poderíamos fazer em um ambiente escolar. E eu acredito que ela fez todo esse processo também por saber que a nossa escola é uma escola do campo e que a nossa escola trabalha com a agroecologia. Nós temos como carro-chefe na nossa escola a agroecologia. Elas estavam procurando, então, um projeto que visasse o meio ambiente. E as abelhas, através das meliponas, que são as abelhas sem ferrão, se enquadrariam muito bem para a área da sustentabilidade. Visto que as abelhas têm grande importância na polinização. 75% dos cultivos agrícolas dependem da polinização das abelhas e também das matas, árvores nativas, que são dependentes da polinização. Sem falar no mel, que é um mel muito gostoso e medicinal, que as crianças, os alunos vão poder levar para casa para consumir com a sua família. E a ideia também é levar essas caixas, não só ter as caixas aqui no meliponário da escola, mas levar para casa, fazer as suas caixas em casa e criar esse amor, essa paixão pela cultura da abelha sem ferrão. As caixas vazias dos estudantes irão receber novos moradores. Os enxames, que há poucas semanas haviam se instalado em garrafas PET, instaladas pela Emater no tronco das árvores, hoje serão transportados para as novas casinhas. Está aqui em cima o ninho dela, foi bem para cima, porque o gargalo é estreito aqui embaixo, então ela foi lá para cima fazer o ninho. Essas cenas aqui, você bota tudo para dentro, é trabalho delas, vamos privilegiá-las então. E esse mel, se não derrama, não dá meleca, vocês coloquem aqui dentro. Se ele começar a vazar, não coloca. Mel vazando chama forídeo, chama inimigo das abelhas. A caixa, tanto cor, como madeira, como modelo, não interfere muito. O importante para as abelhas, que eu conversei com os alunos, é a espessura da madeira. Quando eu falo em espessura de madeira, eu coloco que ela tem que ter no mínimo 3 centímetros de espessura. O máximo não existe, porque o tronco da árvore tem uma espessura muito grande, onde a abelha naturalmente se abriga. Então, pelo menos 3 centímetros aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ventos frios. A partir disso, a qualquer medida, 3, 4, 5 de espessura, sem problemas. Aí é questão econômica, que a madeira mais grossa é mais cara. E assim, o pomar da escola se transforma em um grande laboratório, onde crianças e adultos têm uma rara oportunidade. Provar o doce mel das abelhas nativas do Brasil. O aluno pode se aproximar, pode olhar o enxame, pode olhar a abelha, pode tocar o enxame com o dedinho, enfim, pode conhecer de perto, provar o mel, sem maiores problemas. Aos poucos, as crianças vão colocando as caixas no meliponário. Antes de fixar a residência do seu enxame, Vitor pensou no bem-estar das abelhas. O projeto meliponário, que envolve a emater, pais, alunos e professores da escola São Pio 10, contou com um financiamento privado. Conseguimos um recurso através de um projeto do Cicred, para instalar o meliponário. Então, ele está me surpreendendo porque, além de agregar esse projeto do Cicred, ele também mobilizou muitas famílias, que eu não imaginava que fosse acontecer. Os pais terem esse interesse em aprender, né? Passou dos alunos, então está atingindo o nosso objetivo. Passou dos alunos para os pais e outros familiares. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 48,83. Variação negativa de 1,43%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 141,39. Aumento de 0,99%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 43,96. Queda de 0,09%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 80,00. Variação positiva de 1,48%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, R$ 36,27. Queda de 0,36%. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 44,48. Aumento de 0,27%. Depois do intervalo, Emater lança aplicativo para simplificar a coleta de informações sobre inspeção de pulverizadores agrícolas. A gente já volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto